Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês essa novidade da John Frieda que pertence à linha Freezise, que é a linha Beyond Smooth são produtos novos, são lançamentos, eu acabei de receber, tô testando e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei, as embalagens estão lindas como vocês viram aí então esse foi o efeito que a linha deu no meu cabelo se você quiser acompanhar o passo a passo, ver direitinho como é que eu usei e saber mais sobre cada produto, é só continuar assistindo Eu imagino que vocês já devem conhecer a linha Freezise da John Frieda porque ela é uma linha muito famosa, ela ficou super renomada por ser uma das melhores linhas para cabelos com frizz na verdade foi uma das primeiras linhas a serem formuladas especialmente pra cabelo com frizz e essa linha que eu testei hoje, que é a Beyond Smooth, ela é própria para cabelos porosos ou seja, você tá com o cabelo com frizz, mas ele além do frizz, ele tem também uma porosidade essa linha é especial pra isso, ou seja, um cabelo mais danificado, um cabelo mais comprometido mesmo então ela é uma linha que faz um tratamento profundo essa linha, ela promete dar um efeito mais liso no cabelo ela tem Coconut Oil, que na verdade é o nosso famoso óleo de coco então a gente vai começar pelo shampoo essa linha, ela é toda formulada com óleo de coco puro esse shampoo, ele é um shampoo translúcido, ele não tem pigmento então ele é seguro pra todos os tons de cabelo o nome desse shampoo é Freeze Immunity aliás, toda essa linha é Freeze Immunity que seria alguma coisa como imunidade contra o frizz então o primeiro passo do tratamento é o shampoo que ele vai começar a agir de dentro pra fora no fio ajudando a formar essa barreira contra o frizz e o shampoo é super cheiroso, como toda linha ele tem um cheirinho assim suave, mas bem agradável e aí vocês estão vendo aí eu lavando o meu cabelo com ele como eu falei, ele faz uma limpeza sem agredir ele lava bem o cabelo, deixa a raiz com brilho mas ele é um produto próprio pra quem tem problema de ressecamento no fio pra quem tem o fio mais seco, mais fragilizado porque ele lava sem agredir aí depois do shampoo eu apliquei o condicionador pra fazer o tratamento o condicionador também é formulado com óleo de coco puro ele deixa o cabelo bem maleável e é ele que cria uma barreira contra o frizz e ele tem uma textura muito gostosa ele espalha super bem o cabelo deixa o cabelo bem maciozinho vocês vão ver aí a hora que eu for enxaguar que o cabelo já fica com uma aparência bem mais maleável ele fica realmente muito macio eu achei esse condicionador muito, muito hidratante na verdade ele é nutritivo, né? porque ele tem o óleo de coco aí mesmo ele sendo um condicionador como eu tenho o cabelo seco eu gosto de deixar ele agindo um tempinho no cabelo eu não gosto só de aplicar e retirar quando eu vou tomar banho a primeira coisa que eu faço é lavar meu cabelo então eu lavo com o shampoo depois eu aplico o condicionador e aí eu prendo meu cabelo com uma pregadeira então enquanto eu vou terminando de tomar meu banho o produto fica ali agindo 3, 5 minutos dependendo do tanto que o seu cabelo for ressecado e o último passo do tratamento é o primer que na verdade é um leave-in que eu vou aplicar no meu cabelo úmido e depois vou secar fazendo escova como ele é um produto sem enxágue é super importante passar ele porque é ele que vai garantir que o seu cabelo fique ainda mais protegido contra a umidade eu vou colocar um pouquinho aqui na palma da minha mão não sei se vai dar pra vocês verem aí mas ele é um cremezinho branco, tá vendo? ele é bem hidratante mas ele não pesa no cabelo o cabelo fica levinho vocês podem ver que o meu cabelo tá bem soltinho não ficou grudado e esse foi o resultado final que a linha deu no meu cabelo eu acabei de usar a linha toda apliquei todos os produtos e eu já ia esquecendo de falar com vocês que eu realmente achei que a linha deixou meu cabelo um pouco mais liso eu acho que deve, se você me segue aí há mais tempo deve tá dando pra você perceber que meu cabelo tá mais baixinho tá mais comportado o cabelo ficou super soltinho mas ele realmente ficou mais liso ficou com menos frizz ficou um cabelo mais comportado mesmo pra quem não sabe a John Frieda é uma marca americana e ela é número um em venda em venda nos Estados Unidos os produtos são super vendidos lá e aqui pro Brasil quem faz essa importação é a Herth Cosmetics e ela distribui pra farmácias perfumarias grandes lojas de cosméticos então com certeza você já deve ter visto o John Frieda aí perto da sua casa de toda forma eu vou deixar o contato aqui embaixo do site onde você pode encontrar pra você obter mais informações e foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clica aí no gostei se inscreve no meu canal um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri